Como instalar fontes no Canva. Se você está em busca de aprender como fazer isso, esse vídeo pode te ajudar. E aí, designers e amantes do design, tudo bem com vocês? Meu nome é Rodrigo Silva e você está no canal Design de Conversão. O canal feito para ajudar você a criar suas artes pensando de uma forma diferente, pensando em resultados. Sim, esse vídeo é para ajudar você que talvez tenha gostado de uma fonte que você encontrou em um outro site. Como no exemplo dessa aula que eu estou apresentando aqui, o da fonte, você gostou de uma fonte aqui. Por exemplo, essa Rose Cake aqui. E você quer utilizar lá no Canva, então você já sabe o nome da fonte. Ah, você não conhece o da fonte? Quer conhecer um pouco mais e além desse site, outros dois sites que você pode utilizar para pesquisar e fazer o download de fonte? Então, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição, pois nessa aula eu te apresento três sites onde você pode pesquisar, fazer o download e utilizar as fontes. Aí você tem o seu texto e você vem aqui em cima na hora de pesquisar e você vai pesquisar pelo nome da fonte. E ao pesquisar, o Canva traz o resultado que não encontrou aquela fonte. Como é que você faz para fazer a instalação de uma fonte que você gostou, que você baixou de outro site dentro do Canva? Vou te explicar agora. Porém, um aviso mega importante. Você só vai conseguir fazer a instalação de fontes no Canva utilizando a versão Pro do Canva. Ou seja, a versão gratuita você não consegue fazer a instalação de fonte. Poxa vida, Rodrigo! Por que você está ensinando a fazer a instalação de fonte num programa que tem que pagar? Pois é, eu preciso ser honesto com você. Talvez você saiba, talvez não, mas o Canva é uma empresa. E como uma empresa, tem funcionários e tem contas para pagar. A ferramenta dar a oportunidade de você usar a versão gratuita quer dizer que você irá conhecer. Porém, outras funções você só consegue utilizar pagando. Isso é uma injustiça? Obviamente que não. Se você está utilizando o Canva para criar suas artes, ou você está vendendo o seu trabalho, ou está fazendo para a sua empresa. E você está em busca de dinheiro. Pois eu não acredito que você seja tão bonzinho do coração que você faça tudo de graça. Nossa, Rodrigo, doeu essa? Eu não precisava falar dessa forma. Pois é, gente. A realidade é essa. Nem tudo é gratuito. E se você está escolhendo utilizar uma ferramenta gratuita, infelizmente você vai passar por situações como essa. E eu já vou ensinar como é que você faz a instalação na versão Pro do Canva. Antes eu quero dar uma opinião e uma sugestão minha. Se você utiliza o Canva, se você está tendo rendimentos, ou está fazendo uma graninha já com o Canva. Se você gosta e tem facilidade de utilizar o Canva como ferramenta de design, a minha opinião é que você assine a versão Pro do Canva. Para você ter acesso a todas as funções e a todos os elementos que fazem parte apenas do Canva Pro. A assinatura mensal do Canva hoje, maio de 2021, é de apenas R$34,00 por mês. Em vista de outras ferramentas profissionais, está muito barato. Em comparação com as ferramentas Adobe, a assinatura de uma única ferramenta Adobe é R$74,00. É praticamente o dobro. Então se você já tem renda com o Canva, assine. Na boa, vai ser muito mais vantajoso para você, tá bom? E se você quiser assinar a versão Pro do Canva, usa o meu link que está aí embaixo. Dessa forma você ajuda o canal também, beleza? Então agora eu vou te ensinar como é que você faz de fato a instalação de uma fonte aqui no Canva. Então aqui no da fonte, você escolheu a sua fonte, fez o download da fonte e salvou na sua máquina. Na sua máquina você extrai a fonte, pois você vai precisar do arquivo da fonte para fazer a instalação lá no Canva. E no Canva, no Canva Pro, para você fazer uma instalação de uma fonte, você precisa ir na página inicial do seu Canva, lá no início. Então você vai vir em Kit de Marca. E aqui do lado direito tem essa opção aqui, de Faça Upload de uma Fonte. Você clica aqui, acessa a pasta onde está a fonte e escolhe a fonte que você quer fazer a instalação. E clica em Abrir. Vai aparecer esse box pedindo a confirmação de que você tem os direitos de uso daquela fonte. Ah, Rodrigo, como é que eu vou saber disso? Bom, se você seguir as minhas orientações a respeito dos três sites para fazer o download e utilização de fonte, ao fazer o download do arquivo da fonte, você vai ter esse arquivo, que é um arquivo TXC, informando a respeito da licença. No caso específico da fonte, a grande maioria das fontes você tem liberdade para usar de forma comercial. Então você aceita aqui e faz o upload. Ah, Rodrigo, mas eu baixei uma fonte, eu tenho uma fonte aqui que eu não sei se tenho licença. Posso ou não posso instalar no Canva? Poder, você até pode. Esse termo que você aceita do Canva é que o Canva está passando a responsabilidade para você. Se eventualmente você for processado a respeito de uma utilização do Canva, o Canva se exime de qualquer responsabilidade ao uso daquela fonte e a responsabilidade cai para você. Gente, eu não quero assustar vocês a respeito da licença de uso de uma fonte. É que tudo que é disponível na internet, de uma certa maneira, existe um direito autoral, existe uma licença para ser utilizado. A questão é que a grande maioria das pessoas negligenciam isso. Quer dizer que vai dar problema para você? Não especificamente. Eu já li notícia a respeito de pessoas e empresas que foram processadas a respeito do uso de imagem. De fonte, eu não me recordo. Então, utilize os três sites de fontes que eu sugiro para você. Então, depois de carregada, a sua fonte aparece aqui embaixo. Então, para utilizar uma fonte que você instala no Canva, é super simples. Eu vou usar aqui uma base, que eu utilizei em uma outra aula de como eu ensino como criar um degradê transparente. Se você quiser aprender como fazer isso, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. E aqui eu vou selecionar o texto. Vou vir aqui na escolha de fonte. E aqui eu posso pesquisar pelo nome da fonte que eu acabei de fazer a instalação. Ou eu posso vir aqui embaixo, nessa área aqui, de fontes carregadas. Essa área de fontes carregadas são as fontes que você instala no seu Canva. Então, aqui eu vou escolher a fonte que eu acabei de fazer a instalação, que é o Rose Cake. E automaticamente, a fonte aparece aqui. Aqui eu vou se ampliar um pouco mais. Então, está aqui a fonte Rose Cake, que eu acabei de fazer o download lá no da fonte. Aqui esse texto está em curva. E se você quiser aprender também como fazer um texto em curva no Canva, clica também no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição, pois nessa aula eu te ensino. Então é isso. Espero que você tenha gostado dessa aula onde eu te ensinei como fazer a instalação de fonte no Canva Pro. E se você quiser aprender a fazer outras artes, aqui no canal tem várias outras aulas onde eu ensino você a criar artes completamente do zero. Tem aula de artes para as redes sociais, tem aula de stories animados, tem aula de cardápio digital e também tem aula de cartão de visita digital, um produto que pode trazer uma renda essa para você. Então, se você quiser aprender, clica no card que está aparecendo aí em cima ou no link na descrição. No mais, é só explorar o canal e maratonar os meus vídeos. Espero que você tenha gostado dessa aula. E se você gostou, já sabe, né? Deixa seu like, inscreva-se no canal se você não for inscrito ainda, deixe seu comentário com crítica ou sugestão. E se você achar que esse conteúdo pode ajudar outras pessoas, compartilhe. Design de conversão, falando em design, pensando em resultados. Obrigado por assistir esse vídeo e te vejo nos próximos. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho